É um país formado para dez ilhas Branco e preto, união de um família O povo surre o dente que te sufre, te apanha pouco E te faze teu, cabral que morre E ressuscita num de nós, na mim, na pó Na tudo o que é que tem orgulho de servir União te faze força pequena de cima do tamanho Passado injuriado, colónio de Portugal Nunca caí, não subissei Igual se nós querrei, é nós querrei Tudo reunido, tá cantando pra Cabo Verde E ele é minha família, mas um besta representa Cabo Verde incrível, já morreu Pouco mal tratado, passado injuriado Hoje eu estou um povo avançado e liberado Cabo Verde é meu país Hoje longe é bom, sem uma planta sem raiz O ar, o calor, que te ponche em ti feliz Forte saudade e ambiente de zona Passa tarde, cura pasta conta história Tudo que é lembrança Gravando nos memórias, todo junto a tudo E um força e união, Cabo Verde ribala Cabo Verde ribala Cabo Verde ribala Cabo Verde ribala Letera lá, letera mai Perché o meu coração percebeu Tiga lá Letera lá, letera mai Meu derrô, amor e mau desliga-de works Letera lá, letera mai Perché o meu coraçãoline dynamics Ch suck at thigalá Letera lá, letera mai Meu derrô, amor e mau desliga-de works Povo humilde, gatas que se sira isso Doje de boa, nunca tenta fazer o feliz Cabo Verde é de nós, nossa terra, nós mora a beza O único e no bem, nunca levado na nossa peito Cara é concentração, aquele que é nossa região Tubarão azul com força de um drogão Tudo reunido, tá cantando pra Cabo Verde Ele é minha família, mas o mestre representa Cabo Verde, incrível já buri bala Incrível já buri bala Incrível já buri bala Cabo Verde para isso Sem ouro, sem diamante, mas se menos vai pra frente Nos terra tanto aberto, te recebo e tudo raça De longe ou de perto, te recebo e braça aberto Sima da fraga, nós pobreza e nós igreza Não mora, nós batuca, o fio na nossa coladeira Pra completar nos raiz, para o povo ribalar 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 Viva lá, viva lá Viva lá, viva lá, viva lá Viva lá, viva lá Viva lá, viva lá, viva lá, viva lá Viva lá, viva lá Viva lá, viva lá Viva lá, viva lá as tuvi, ainda não quem incoming longer nagusas se cantar Cabo Verde oements bão aあります Cabo Verde Cabo Verde Cabojo Cabojo revela 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 Eu quero jabúrribos lá,ribos 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 lá ويvala,ribos lá showcase Legenda Adriana Zanotto